Vamos também conhecer agora os principais materiais para a instalação da antena. O material principal que nós vamos conhecer agora é os conectores. Com certeza ele é imprescindível porque os cabos vão ser feitos com os conectores. Sem os conectores você não vai conseguir fazer a instalação. Um conector é um dispositivo que efetua a ligação entre um ou mais pontos, onde se necessita de comunicação de sinais. Com certeza tem bastante conectores aí para que você não acabe estragando um conector e acabar perdendo a instalação por esse motivo. É imprescindível. Então os conectores são essenciais. Aqui temos o fio e quando você instalar os conectores você vai ter o cabo. Esse cabo aqui ele é muito importante porque ele é o tipo de condutor que é usado para transmitir os sinais. Com certeza sem esse cabo aqui você não vai conseguir instalar nenhuma antena. Por quê? Porque esse cabo ele vai trazer os sinais da antena até o receptor. E é muito importante você fazer bem feito esse cabo porque um cabo mal feito ele pode perder sinal ou até mesmo acabar prejudicando aí sua reputação. Temos aqui agora a antena. Com certeza ela é um dispositivo que transforma a energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada. Ou o contrário, isto é, transforma a energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão. Em outras palavras, o sinal do satélite será recebido por essa antena e essa antena já transmite o sinal até o receptor. Vamos estar abordando aqui a antena de banda KU, porém esse princípio vale para todos os tipos de antenas via satélite. Temos aqui o LNB ou também LNBF. É um equipamento encontrado em antenas parabólicas usado para recepção de sinais de satélites emitidos na faixa de frequência das ondas eletromagnéticas do tipo micro-ondas, normalmente em duas bandas, banda C e banda KU. Porém, ultimamente existe a banda KU, que é uma banda mais utilizada para a internet, porém é uma banda que está sendo amplamente utilizada ultimamente. É bom sempre você ter um LNBF reservado e testado, para que muitas vezes você não tenha certeza que o LNBF da antena esteja em boas condições. Aí você tem que ter um testado aí, para que você possa tirar a dedica. E finalmente vamos conhecer o receptor. O receptor recebe as informações e a decodifica, transformando agora essas informações em imagens. Aqui nós temos o receptor, que a gente vai usar muito, que é o receptor da OITV. Porém, o princípio se aplica a qualquer tipo de receptor, de qualquer operadora. Lembrando que existem vários tipos de receptores. Existem receptores pré-pagos da OITV e existem receptores pós-pagos. E eles são diferentes, porém a aparência deles podem ser a mesma. E por último, nós temos que ter brocas, parafusos e buchas. Por quê? Se você quer fazer uma ótima instalação aí, você precisa fixar bem a antena. E para você conseguir isso, você com certeza vai precisar da bucha, da broca e do parafuso. Brocas são ferramentas cortantes, utilizadas para fazer furos. Parafusos são para fixar algo em outra coisa. Buchas são para fixar o parafuso, caso da superfície não tiver boa aderência. Principalmente, qual é o caso da parede, né? Você precisa de uma bucha para estar fixando o parafuso. No caso de madeira, muitas vezes você nem precisa da bucha. Você pode já ir colocando diretamente o parafuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.